Uma história que é praticamente contada sem falas. Quer saber qual é? Se liga aí! Fala galera! Eu vou André Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou trazer uma história bem interessante. Uma das melhores obras em publicação no Brasil. E não é só eu que falo isso, eu vejo muita gente comentando que um dos melhores lançamentos com certeza foi essa obra. Que eu já vou falar, mas antes, é novo no canal, se inscreve e é inscrito, deixa um like. E o mangá que eu estou falando se chama Blame, Kitsutomu Nihei. Incrivelmente quando eu vou olhar fóruns, quando eu vou olhar lá nos grupos de mangá do Facebook, quando perguntam qual o melhor mangá e lançamento, qual o melhor mangá do momento, a galera sempre cita Blame. Blame é um dos mais citados, um dos que a galera mais gosta. Mas o que será criar toda essa mística em torno desse mangá? Kitsutomu Nihei ficou conhecido aqui no Brasil após o lançamento de Knights of Sidonia. Embora já tivesse obras dele lançadas aqui, como a Bara, que eu fiz um vídeo como sendo um dos piores mangás que eu já li exatamente, vou deixar o link aqui na descrição se você quiser saber um pouco mais dessa obra, mas é uma obra bem estranha, foi uma obra experimental, que eu não gostei muito e se você ler você também provavelmente não vai entender nada. Mas com Knights of Sidonia foi o destaque de Nihei aqui no Brasil. Nihei possui um estilo de narrativa até certo ponto difícil de se entender. Ele não te dá a colher de chá e pouco explica sobre as obras dele. Ficando para o leitor juntar as informações e preencher todas as lacunas. E em Blame isso se mostra de forma bem mais clara do que em Knights of Sidonia, fazendo o leitor ter que interpretar várias coisas que não são ditas no mangá. O mangá já é finalizado com 10 volumes do Japão, foi publicado entre 1996 até 2003. Aqui no Brasil chegou em 2016 pela editora JBC, ao qual conseguiu atingir um ótimo status de um dos mangás mais adorados, um dos mangás mais queridos pelo público brasileiro. Mesmo com seu estilo de narrativa diferente, conseguiu atingir esse status. Incrível, não? E temos uma história cyberpunk num futuro ao qual a humanidade foi quase toda dizimada. E Killy, nosso protagonista, um aventureiro, vive em uma super estrutura. E essa é uma estrutura vertical repleta de corredores, escadas, cavernas. E ele passa seus dias tentando sobreviver, lutando contra ciborgues, assassinos, mutantes. Ao mesmo tempo que tenta acessar a rede de computadores do local para tentar achar uma salvação para o resto da humanidade. Diferente de Knights of Sedona, a Blame é uma obra muito mais densa. A forma como o Nihei conta a história para vocês torna isso muito mais incrível. Então se aquele seu amigo que está lendo dizer para você, olha, Blame é espetacular, pode acreditar nele, porque realmente essa obra tem um diferencial muito legal quando você pega para fazer uma leitura. Mesmo tendo uma interpretação um pouco mais difícil, ela vai te surpreender. Mas como uma história contada em uma estrutura de 5 mil andares pode ser tão legal, pode ser tão incrível. Esse é o diferencial de Nihei. O estudante de arquitetura, ele usou todo o seu conhecimento para desenhar esse mangá. Então praticamente você fica abismado com os cenários do lugar. São cenários megalomaníacos gigantescos e extremamente impressionantes que muitas vezes faz você não perceber que aquilo é uma estrutura totalmente vertical. Parece que cada andar que Kili acessa é um novo mundo. Um lugar totalmente diferente, cheio de perigos. Então imaginem milhares de andares, todos diferentes e todos com um perigo diferente para barrar Kili e chegar ao seu objetivo. Já no primeiro volume vamos conhecer o Kili, que é aquele herói tipicamente super forte, já tem uns poderes, é meio overpower, mas que é sempre atacado e consegue sair ileso de todas essas situações. Seu objetivo é muito simples, ele precisa achar um gene que pode salvar toda a humanidade de sua extinção. E no início a narrativa é bem simples, acompanhamos Kili e não de um andar para outro conhecendo pessoas, derrotando monstros atrás dos seus objetivos. Mas é nessa simplicidade que esconde uma trama mais confusa criada pelo autor. Você passará páginas e mais páginas sem ter um único diálogo. Uma única frase, boa parte do mangá se passa apenas pelos desenhos, que é onde entra a sua interpretação do que está acontecendo ali naquele momento. E às vezes o ambiente pode parecer um pouco confuso, pois é mostrado de vários ângulos, várias formas, várias posições, você pode acabar deixando de passar alguma coisa. E aí entra o que eu disse, às vezes não parece que ele está em um prédio, uma estrutura vertical, parece que cada andar é um novo mundo. Não se tem muitas explicações, que ele está sempre sendo atacado e sempre atacando. Há os vigilantes, uma agência moderadora, personagens que surgem do nada e desaparecem de igual forma. E às vezes é difícil você ligar os pontos e saber o que realmente está acontecendo ali naquela cena. Essa agência que cuida do prédio, essa agência moderadora, qual a relação deles com os humanos? Por que tentam impedir que Kili tente achar a cura? Por que o Kili quer salvar a humanidade? Qual o seu objetivo? Qual a sua motivação? Nada de ser respondido no início, que vai deixar você um pouco mais confuso. E o brilho da obra talvez seja por ela ser uma história pouco usual. Então o Blame é uma história muito fácil de você se apegar facilmente, pois tem uma narrativa simples, cada capítulo uma batalha nova para Kili. Sendo uma comparação simples, Blame seria um filme que foi passado para páginas de mangá. Mas aquele filme de ação cheio de cenas de luta, pouco diálogo. É exatamente o que você vai encontrar nessa obra. A ambientação sombria, aquele clima cyberpunk, dá todo um tom, todo um quê a mais para a obra. Não há felicidade, não há alegria. As pessoas apenas tentam sobreviver. E isso não é uma tarefa fácil. Mesmo em momentos de descanso, são usados para mostrar toda a calamidade que se instalou nesse mundo. Situações totalmente esquisitas, como por exemplo, uma chuva de insetos. Uma coisa totalmente normal de se acontecer nesse lugar. E mesmo em um mundo que se acabou, ainda existe esperança. Ainda existe humanos tentando sobreviver pessoas boas. Como existem humanos muito maus também. Pessoas que desconfiam de tudo e de todos. Que vão dar um pouco de trabalho para Kili também. Tony Hick conseguiu criar um mundo fantástico. Desde arquitetura ele conseguiu transportar todo o seu conhecimento para desenhar as estruturas do mangá. Causando um impacto visual incrível nessa obra. Então Blame possui um mundo muito rico, uma arte diferenciada. Com uma narrativa simples, muita ação e muita aventura. Mas ao mesmo tempo consegue ser uma obra confusa. Talvez esse seja toda a mágica de Blade. Então acredito que você gostar ou não desse mangá vai ser o quanto você aprecia a arte de um mangá. Com certeza é uma obra que eu nunca imaginei que fosse vir para o Brasil. Então está aí quebrando mais alguns paradigmas e trazendo essa obra incrível. Se você é um apreciador de arte de mangá, gosta de artistas, em Blame você vai ter um prato cheio para se deliciar. Então com certeza Nihiei tem uma das melhores artes que eu já vi em mangá. E isso é essencial para você entender a complexidade desse mangá. Uma narrativa que utiliza sua arte para contar a história. Então se você gosta do universo cyberpunk, estilo Blade Runner, Akira, uma arte descomunal, histórias que você precisa ligar os pontos em um choque cerebral, com certeza Blame é a história para você. Então se você já leu Blame ou está lendo, deixa nos comentários. Eu quero saber o que você acha dessa obra. Eu quero saber se você gosta das artes do Nihiei. Se você já leu outras obras também, pode comentar sobre a Bara. Eu mesmo a Bara não entendi nada, por isso foi uma das piores leituras que eu fiz. Mas com o Blame em Knights of Sidon isso é totalmente diferente. Como eu disse, a Bara foi uma obra experimental dele que eu nem sei como foi lançada aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, não dá para dar uma sinopse muito grande do mangá, porque vai muito da interpretação de cada pessoa, cada cenário conta uma história, cada leitor vai interpretar de uma forma, vai entender de uma forma. E é isso que está fazendo Blame ser um dos melhores mangás já lançados aqui no Brasil. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já marca aquele like aí, compartilhe o vídeo com os amigos que ainda não conhecem essa obra incrível. Se você for dar um confere na obra e for assistir aquele filme da Netflix, cuidado que aquilo é um pouco mais confuso que o mangá. Recomendo que você pegue o mangá, ainda está em publicação, você ainda consegue encontrar, daqui a pouco vai esgotar. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, fiquem ligados, até mais e fui.